O Bairro de Almeida Tantas vezes Sofri calada Pra te ver a sorrir Eu nunca imaginei Que o nosso amor fosse terminar assim Baby, I'm sorry O que era bom agora já é ruim O seu amor em mim Obsessão Chega de tentação E falsas promessas De amor O seu amor já não tem vitamina Não és a luz que me ilumina Estás muito longe de ser Meu amor Tens ilusão Pensas quem sou Não estás com nada não Estás na falta de flow Tens ilusão Pensas quem sou Não estás com nada não Estás na falta de flow Só agora que notaste que deste bandeira Dizias que me amava Pensas quem sou Pensas quem sou Não estás com nada não Nunca não vão te encostar Estás na falta de flow Só te borrar Tens ilusão Não tenta só competir Pensas quem sou Aqui vais perder a rede Não estás com nada não Já tem este valor Já tem um novo amor Tens ilusão Amor Pensas quem sou Amor Pensas quem sou Amor Não estás com nada não Já tem um novo amor Já tem um novo amor